O T.T. acabou de fazer o procedimento, a cirurgia, que é a frenotomia, registrei tudo, quase morro, o coração quase sai pela boca, mas deu certo, graças a Deus. Porque por conta da linguinha que estava presa, estava acarretando vários outros problemas, a fissura no seio que está demais, rachadura, ontem eu fiz uma sessão de laser, aí hoje eu vou fazer novamente, e se a gente não tivesse logo corrigido, ia trazer muitos problemas futuros, por isso que é muito importante, antes de sair da maternidade, já faz o teste, já confere, porque isso atrapalha, dificulta a amamentação, a enfermeira e a dentista que veio para fazer o procedimento, ela disse, eu não sei como é que ela estava conseguindo pegar tão bem e mamar, né? Para sustentar a prega, pra sustentar, por isso estava dolorido demais, agora se Deus quiser vai melhorar, aí eu vou fazer aqui um laser. É, domingo, vou para a praia. Eu tô com fome, quero meritar. Eu tô com fome, quero meritar. Minha mamãe, sim. Teteu, ele é muito lindo. Aqui é muito lindo, ele seria aqui. Isso é uma técnica para acalmar, ó, depois que a criança mama. Não, agora aí ela não quer outra vida. Teteu, outra vida? Ave Maria, não. Ela quer isso aí, ó, ela nasceu... Agora minha mamãe vai se casar comigo porque eu sou dengojo de mojo. Muito dengo, Niu? Muito dengo. Muito dengo, meu Deus. Muito dengo. Será que tá no pacote essa massagem? Eu tava dizendo a ela que eu nunca me entreguei tanto em uma massagem. Porque a Yara faz minha massagem drenodetox há anos, né? Mas ela faz essa massagem relaxante. Gente, eu dormi. Ontem ela triscou em mim quando pensou que não, eu tava em outra atmosfera. Vale a pena essa consultoria de amamentação. Porque essa massagem aí é uma bênção, é a cereja do bolo. Vai, meu amor, se limpar que você cagou. Porque uma pudridão dessa não é possível. Vai, Bernardo. Eu não me caguei, eu não me caguei. Meu filho, pelo amor de Deus. Não, eu não me caguei. Você deve ter comido comida estragada. Mãe, eu comi...